O receio de agitação nas ruas deixou hoje a capital moçambicana a meio gás e os acessos ao centro de Maputo sob forte vigilância policial após a circulação de mensagens convocando um protesto contra o aumento do custo de vida. Mas para os que dependem da rua para sobreviver, ficar em casa não foi opção, mesmo num dia tenso. Eu tive que sair para vir e vender um pouco para ter dinheiro, comprar comida, para a criança, pagar fichas. Se eu ficar em casa durante um mês de greve, como é que eu vou sustentar as crianças? Segundo a polícia, foram registados pelo menos cinco focos de desordem pública nos quais as pessoas atearam fogo a pneus e arremessaram pedras para a via pública, mas nenhum dos episódios foi grave. A opinião da população, no entanto, divide-se. Porque essas coisas de andar a vandalizar loja de dono, andar a fechar estrada, que é marcar, isso aí não vai baixar as coisas. A pessoa tem que falar. Em algum momento é justo assim, porque o que está a acontecer ultimamente não é justo. Tudo subiu, tudo subiu. Eu quero justiça, estamos cansados dessa vida. Estamos cansados. Porque já nós não temos dinheiro para comprar. Não temos. Qual é o nosso governo? Onde nós vamos viver? Se o nosso governo faz isso. Já em 2008 e 2010, o aumento do preço de transporte rodoviário, acompanhado do agravamento do custo dos bens e serviços essenciais, gerou revoltas populares em algumas das principais cidades do país, resultando em confrontos com a polícia e destruição em alguns locais. Nós vamos fazer isso.